É a trampa do urso, é o botão do maluquinho, hoje tá cheio de ódio, na moral, ó a saudade do Flamengo Ó aí mano Flamengo, que Deus o tem, um bom lugar meu amigo, aqui na terra você já fez o seu papel Palmeira, Castelar, rola, Timberá e Terra mesmo O lugar de Alemão na Alemanha porra, daqui é Johan Rodrigo pra caralho Tô cheio de ódio, eu tô coladão, por causa da judaria perdemos mais um irmão Errei o braço forte, não corria do caô, defendia a favela, ajudava os moradores Esse dia eu não vou esquecer, vou guardar na minha bank, o meu mano lá, lá nós chamando é pena Esse dia eu não vou esquecer, vou guardar na minha bank, o meu mano lá, lá nós chamando é pena Na Palmeira, Castelar, rola, no morro do rola, pode, pode ter certeza que a favela toda chora Quando era dia de baile, tu ficava no talento, com a troca e minha cintura e a camisa do Flamengo Não tô nem acreditando no que veio acontecer, hoje a trampa do urso sente falta de você Hoje a trampa do urso sente falta de você Ai, ai, meu Deus, que saudade do parceiro Saudade, mano, lá lá, nosso eterno guerreiro Ai, ai, meu Deus, que saudade do parceiro Saudade, mano, lá lá, nosso eterno guerreiro Ai, ai, meu Deus, que saudade do parceiro Saudade, mano, lá lá, nosso eterno guerreiro Ai, ai, meu Deus, que saudade do parceiro Saudade, mano, lá lá, nosso eterno guerreiro Sentar de frente é o Johan Rodrigo, tem que nos peitar É a trampa do urso, é o bordão do maluquinho Nós tá cheio de ódio, na moral, mó saudade do Flamengo Ó aí mano Flamengo, que Deus o tem em um bom lugar meu amigo Aqui na terra você já fez o seu papel Palmeira, Castelar e rola chamará eternamente Tô cheio de ódio, eu tô boladão Por causa da judaria perdemos mais um irmão Errei um braço forte, não corria do caô Defendia a favela, ajudava os moradores Esse dia eu não vou esquecer, vou guardar na minha mente Ô meu mano lá, lá nós chamamos eternamente Na Palmeira, Castelar ou lá no Morro do Rola Pode, pode ter certeza que a favela toda chocada Quando era dia de baile, tu ficava no talento Com a troca e na cintura e a camisa do Flamengo Não tô nem acreditando no que veio acontecer Hoje a tropa do urso sente falta de você Hoje a tropa do urso sente falta de você Ai, ai, meu Deus, que saudade do parceiro Saudade, mano, lá lá, nosso eterno guerreiro Ai, ai, meu Deus, que saudade do parceiro Saudade, mano, lá lá, nosso eterno guerreiro Ai, ai, meu Deus, que saudade do parceiro Saudade, mano, lá lá, nosso eterno guerreiro Ai, ai, meu Deus, que saudade do parceiro Saudade, mano, lá lá, nosso eterno guerreiro